E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está terminando. Batei a palminha. 10 segundos. Vai. 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 3 minutos. Ok? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.